Seu Alasarais, repertório louco, agora o som Não era tu que tinha o coração blindado Que não caia nesse papinho safado Não era tu que falava, se falava, tinha bobada E olha aí, tá toda apaixonada Tô de gota gostoso, porque seu pescoço O meu love é cachorro e sem sentimento Esse é meu marreto, esse é meu marreto Dentro do meu quarto tu joga de lado E na minha cama é só no movimento Esse é meu marreto, esse é meu marreto O coach tá gostoso, o meu love é cachorro e sem sentimento Esse é meu marreto, esse é meu marreto Dentro do meu quarto tu joga de lado E na minha cama é só no movimento Esse é meu marreto, esse é meu marreto Delaware,ière,دные Seu Alasarais, necklace Unbelievable O menino da mídia Era do que tinha o coração blindado Que não caía nesse papinho safado Não era do que falava, se falava de abobada E olha aí, tá toda apaixonada O de bota gostoso, morde seu pescoço O meu love é cachorro e sem sentimento Esse é meu marrento, esse é meu marrento Dentro do meu quarto tu joga de lado E na minha cama é só no movimento Esse é meu marrento, esse é meu marrento O de bota gostoso, morde seu pescoço O meu love é cachorro e sem sentimento Esse é meu marrento, esse é meu marrento Dentro do meu quarto tu joga de lado E na minha cama é só no movimento Esse é meu marrento, esse é meu marrento O melhor do Brasil